O seminário é para explanação do projeto denominado Apoio das Demandas, Potencialidades e Propostas do Território da Serra das Confusões, realizado pelo programa Brasil Mais Próximo, que é uma cooperação internacional que visa aproximar regiões italianas e brasileiras para a construção de uma rede de políticas que promovem o desenvolvimento local integrado. A ideia já é executada na região da Serra das Confusões, ambiente escolhido estrategicamente, como explica essa italiana representante da coordenação do programa. Foram escolhidos, na época, o território com o menor índice de desenvolvimento humano, que era o Piauí, na época, naquela região da Serra das Confusões, e o território com o maior índice de violência, que era a Baixada Fluminense. E foi um desafio muito grande. Esses dois projetos a gente fechou nesses dias e eles foram muito bem sucedidos. Então foi uma escolha que foi feita junto com o governo federal no 2004. O programa tem aprovação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, por estimular ações sustentáveis. O governo do estado entrou com planejamento, com toda a infraestrutura necessária, agora em agosto, inaugurando um aeroporto internacional em São Raimundo Nonato, estrutura logística de energia de estradas. Esse projeto, ele traz, e a apresentação hoje, é exatamente do estudo dessa região integrada, de toda a potencialidade dos municípios que compõem a região da Serra das Confusões, para nortear o estado, através de suas políticas públicas, a desenvolver de forma integrada aquela região. O programa é baseado em experiências vivenciadas na Itália. O seu desenvolvimento no Piauí é apoiado pela SASC e pelo governo do estado. Nós colocamos a nossa logística à disposição, os nossos assistentes sociais, no que for necessário, o governo do estado, através da SASC, estará dando ao apoio necessário para que esse projeto possa ocorrer da forma mais rápida e sem nenhum transtorno para os pesquisadores que fazem parte de todo esse staff de pessoas que vieram tanto da Itália quanto de outros estados da federação. A ideia é trabalhar o empreendedorismo como uma forma de, em todas as áreas, ter atividades econômicas, gerar emprego, gerar renda, fazer a economia crescer. No campo ou na cidade, na área da produção, indústria ou na área dos serviços. E garantir essa parceria que vai prosseguir pelo que acertamos aqui, na estruturação do Parque da Serra das Confusões, que tem 10 milhões de reais para investimentos pelo Ministério do Meio Ambiente e ICMBio e com a região da Serra da Capivara.